Estamos na época de compra do material escolar, o preço dos itens subiu, né? E pra fazer a lista toda caber no orçamento, os pais tem que montar estratégias. A orientação do PROCON para o consumidor é aquela básica, né? Pesquisar, tá aqui a reportagem, pode balançar. Nas mãos da consultora Franci Jane está a lista de material escolar. Para diminuir os gastos, a estratégia utilizada por ela foi verificar quais produtos o filho dela poderia reaproveitar de anos anteriores de estudo. Depois deste processo, a lista ficou mais enxuta e, claro, mais em conta. Eu sempre olho, né? Porque às vezes tem material que já dá pra aproveitar de um ano pro outro, né? Então até caderno que às vezes não utiliza ele todo, né? Então a gente faz essa vistoria, né? Essa pesquisa dentro de casa mesmo, o que vai realmente precisar de comprar pro próximo ano, né? A Franci Jane colocou em prática uma das recomendações passadas pelo PROCON. Na última semana, a Instituição de Defesa do Consumidor divulgou uma pesquisa de mercado que compara os preços de 35 itens escolares em 5 papelarias de governador Valadares. A gerente, Caroline Viana, dá dicas para comprar com o melhor custo-benefício. Primeiro, entre em contato aí com o gerente ou com alguém que esteja para atendimento e tire, esclareça a dúvida que porventura o consumidor esteja se sentindo lesado. Então, a partir da resposta que é apresentada pelo estabelecimento, se não for uma resposta satisfatória, o consumidor deve trazer aqui no PROCON a nota fiscal da compra, se for compra online, trazer print, né? Do pedido, da compra realizada. E assim, a gente analisa a situação do consumidor. Tendo ele direito, a gente faz um processo aqui, abre um processo administrativo que vai ser notificado o estabelecimento para apresentar defesa, garantir o contraditório e a ampla defesa e, constatando que o empreendimento agiu de forma errada, ele pode sofrer as sanções cabíveis no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a pesquisa, um dos itens que podem ter maior diferença nos preços é o apontador simples. Ele foi visto de R$ 0,50 até R$ 2,00, uma variação de 200%. Outro item é o grafite de lapiseira 05 e 07, que tem preços entre R$ 1,50 e R$ 6,50, uma diferença de 430%. Mas para o senhor José Inácio, empresário do ramo de papelaria há mais de 30 anos, o vilão que mais aparece é o lápis de cor. O que dá, assim, a diferenciação maior em termos de marca é o lápis de cor. Porque cada uma fábrica tem um preço diferente. Nós temos fábrica aqui que nos vende o lápis de cor para a gente vender ele a menos de R$ 5,00. Já tem outras que você tem que chegar quase a R$ 20,00, 12 cores, lápis com 12 cores. Então tem gente que compra esse de 4 e pouco, 5 reais, e fala, não, é a mesma coisa do outro. Então, aí já tem gente que não aceita, porque a marca é fantástica, é uma coisa que gravou na cabeça da pessoa, você entendeu? Então, realmente, o pessoal, tem muita gente que só compra aquela determinada marca. Então, a variedade maior que a gente tem é no lápis de cor. A orientação do Procon para o consumidor pagar mais barato é mesmo a pesquisa. A pasta elástica, por exemplo, pode custar de R$ 3,99 até R$ 19,99, a depender do modelo. Na ponta do lápis, esta conta pode ficar bem maior se não houver uma verdadeira consulta na busca pelo menor valor. Bom, né, comprar os materiais bons para a escola, me estudar bem para não ter um futuro melhor. Fala assim, mãe, compra esse aqui, está mais barato. De acordo com a gerente deste outro estabelecimento, já é possível notar um maior movimento nas lojas de materiais escolares neste início de ano. Ela afirma que o controle da pandemia de Covid-19 e o retorno das aulas totalmente presenciais podem explicar o sucesso nas vendas. Estamos, assim, com a expectativa muito boa, até mesmo vemos isso já acontecendo, as pessoas já adiantando suas compras, isso para a gente é muito interessante, né? E vimos que o pessoal está com todo o vapor aí, querendo as aulas 100% funcionando, né? Que, graças a Deus, já está se embora, está indo embora a nossa pandemia e aí estamos sentindo que vai ser um ano muito bom nesse segmento. Não há como fugir do dever de adquirir os materiais para o ano letivo, mas há atalhos para doer menos no bolso. Um deles é a forma de pagamento. Segundo os vendedores, no PIX e no dinheiro, há como fazer um desconto. Mesmo assim, se houver alguma anomalia nos preços, o PROCON pode ser acionado. A gente orienta também que eles fiquem sempre em alerta com a questão, assim, qual o valor praticado pelo estabelecimento, olhar também se o estabelecimento pratica a diferenciação de preço com o valor do produto à vista, ou a prazo, ou no PIX. Então, é importante, antes de realizar a compra, certificar dessas formas de pagamento também. Dicas preciosas, né?